Oi, gente! Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês em que vai começar uma saga aqui no canal em que eu vou reagir aos raps da Marvel, tanto da Marvel quanto da DC e o que a gente vai reagir hoje é o rap do Doutor Estranho o que falar dele? Assim, até hoje eu não vi o filme do Doutor Estranho as únicas coisas que eu sei sobre ele é o que apareceu no Guerra Infinita e no Ultimato é as únicas coisas que eu sei ou quando eu vejo Doutor Estranho, ou eu vejo só o começo, ou eu pego o meio, ou eu pego o final nunca vi o filme completo, não sei da história dele ou seja, é isso! espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram se vocês me conheceram por esse vídeo, sejam muito bem-vindos já vão deixando aquele like se inscrevendo aqui no canal, pode estar aqui deixando seu comentário que eu tô sempre respondendo vocês lembrando aqui está me animo e o meu Instagram, aonde eu assisto live no Instagram eu sempre tô avisando quando começam as lives então, para pro vídeo começou se não esqueçam nos vídeos ai! não tá pra vocês verem, mano, eu sou muito burra agora tá parecendo Dr. Stranger eu só vi o começo do filme e vi que ele era médico eu só vi mas a resposta é não rosto desfigurado meu sonho destruído porque colocaram na minha mão aos e vi os médicos incompetentes fizeram o pior É, ele é bastante rogado Ai, fazia Prego Eca Cacete Ele é bonito A joia do infinito Ela morreu Ela apareceu com o Hulk Uma chance Para o tempo Certo Existe O universo Que fácil Toque Tori 3, cara Olha o Gabriel, cara Ótimo 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 Eu não conheço O Doutor Estranho Mas pelo que eu vi Nele nos filmes Que ele apareceu Gostou bastante nele Deu pra perceber Que ele realmente Ele era arrogante Ele tinha um ego Bem alto E aconteceu Né, né, né Ele sofreu um acidente Eu vi só no comecinho Do filme Porque eu meio que Acabei dormindo no resto Mas eu vi Que ele tinha sofrido Aquele acidente mesmo Que ele parou Aí apareceu Aquele cara lá E ele foi atrás De algum jeito De ele se curar Mas eu acho Que foi basicamente isso Então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não sei muito Sobre Marvel Porque os filmes Únicos filmes Que eu vi Se passa Foi o dos Vingadores E o do Thor Porque eu gosto Bastante do Thor E o Onsame Aranha Foi esses que eu vi Mas, então, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Já vai deixando aquele like Muito obrigado Se você viu o vídeo até aqui Como eu disse Pode comentar Me explicando a história Que eu tô sempre respondendo Vocês nos comentários É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau